Então vamos lá rapaziada, ó, eu vou fazer doideira, velho, pra começar, só pra pensar assim, né, velho? Se for pra pensar assim, então vamos fazer doideira, velho. Hoje a gente tá com sorte, só que eu prefiro, eu ia depositar uns 2, 3 mil na Valve pra ver se eu tô com sorte, mas eu prefiro vir aqui, ó, no csgo.net, na minha conta secundária, maravilhosa, rei do profite, que estamos com uma sorte do c***, ela diga-se de passagem, e vou depositar aqui nela, lembrando, sempre que for depositar, deposita usando o cupom SAULO, que te dá 40% de bônus no depósito. Tá, eu vou depositar uns 400 dólares, olha só, ó, mano, o guruzinho sempre tá aqui na live, velho, ele acabou de fazer um aprimoramento com 10% e ganhou uma luva Polygon, 25 dólares, virou 190. Agora, vamos lá, mais 280, entrou aqui já 280, vamos depositar então mais 100 dólares usando o cupom SAULO, bora. Aí, clã, depositado, então, ó, conseguimos ver que estamos aqui com 700 dólar, vamos lá, rapaziada, estamos com 700 dólares. Ai, Saulão, você não depositou nada, isso aí é dinheiro que você ganhou. Negativo, tá aqui, ó, 10 minutos atrás, nós depositamos 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, ou seja, depositamos 500 dólares. É a verdade, não minto. Com o cupom SAULO, 500 virou 700. Ou seja, temos aqui uma caixa de faca de graça, então já vamos abrir ela. Ei, é isso, velho, é isso, velho. É uma caixa de graça, velho, de graça, de graça, passa, 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 pá, uuuuh, é isso, uma Butterfly Rusty Coat de... Quatro... Empurra, clã, empurra. É isso, velho, é isso. 200 dólares que a gente ganhou de graça, virou uma Butterfly Rusty Coat. Vamos abrir 10 caixas SAULO só, 5, 5, 5, 5 caixas SAULO de uma vez, depois 5 da outra. Bora. Cê é louco, clã, vamos ver o que vai vir agora. Oh, eu acho que deu bom, velho. 30, 20, é, 120 dólares, foi God, foi God. Só essa daqui que foi merda, o resto foi tudo God, velho, 114, 114. Show, vamos abrir mais 5, vai, mais 5. Mais 5, mais 5, mais 5. Cê é louco. Ah, não. Oh, não. Oh, não. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa Butterfly aqui, é lógico. Vamos vender todas essas skins aqui, ó. Menos essa M4 de 30, velho, que essa M4 de 30 vira uma luva. 30 doll vira 200. Caralho. É, tá, perdemos, perdemos. Deixa eu ver aonde que parou aqui. A gente teria que ter 30 e... Mais de 35% pra ganhar. Tá, clã, vamos mais uma caixa de faca, vai. Mais uma caixa de faca, ou mais duas. Não, vamos uma, depois a gente abre outra, vai. Vai. P.I. Uh, é God essa Bayonetta Knight, velho. 160, tá, tá, tá. E vamos abrir mais uma. Pois, já foi. Meu Deus. Ai, se passa pro lado, velho. 120, tá. Mano, no total, depositamos 500 e podemos pegar agora 670. Tá, temos aqui 46 doll. 46 doll ainda. Mano, Elon Musk, né, velho? Uma Elon... Pum! Caralho! Elon Musk? Que que é isso? Porra, God demais. E vamos abrir uma Hyperknife? Só pra ver qual que é da fita, né? Foi. Só pra ver qual que é da fita, velho. Só pra ver qual que é da fita. Nossa. Meu sonho se passasse, velho. Ah, busqueu, velho. Mano, essa caixa aqui é muito 880, tá ligado? Mano, peraí. A gente tem que recuperar os 70 doll que nós jogamos pro limbo, né, mano? 23%. Não para. Ai, meu Deus. Clã, vocês já viram um mundo que 10 doll vira uma baioneta Doppler? Vamos ver aqui, vamos ver onde que parou, velho. Imagina se dá bom isso aqui. Imagina se isso aqui dá bom, velho. Parou lá nos 50%, velho. Clã, agora eu quero... Mano, eu acho que eu vou pegar essa Butterfly de 400 doll. Ela em si não está disponível, mas a gente pode pegar qualquer uma dessas. E tem várias esquinas fodas aqui, hein? Vou fazer o seguinte, então. Pegar essa M9 Crimson Web. Qual estado será que ela vem? Dava pra eu fazer uma doideira, master, velho. Que seria vender essas duas facas pra abrir mais uma de faca. Eita, guruzinho! Obrigado pelos 10 subs. Eu desativei os alertas. É só pra eu gravar o vídeo aqui pra não ficar aparecendo na tela. Mas assim que eu terminar de gravar o vídeo, eu vou dar play nos alertas. Aí vai aparecer todos esses subs que você deu, fechou? Tamo junto, eu vou agradecer todo mundo que deu sub logo depois, Clã. Mano, vamos lá. Em homenagem ao guruzinho que deu aí 10 subs, velho. Ele deu pra 10. Vamos lá. 200 doll, uma caixa de faca. Fui. Ah, velho. Para na estileta, pelo menos. Dá pra vender e abrir mais uma, velho. Fé. 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 Butterfly. Butterfly. Parou essa porra. Parou. Parou. Boa. Butterfly. 280. Ok. It's ok, papito. Mano, depositamos 500. Pegamos 700, eu acho que eu vou parar por aqui, velho. Ó, essa Butterfly Scarted, dá pra eu trocar por qualquer uma dessas skins, ó. Dá pra eu trocar por qualquer uma dessas skins, inclusive dá pra pegar essa luva Imperial Blade, que eu acho muito linda. É, vamos pegar ela. Imperial Blade. Ah, já sei. Um kit foda. Essa Karambit Freehand. Quem confia que vai ficar um kit maravilhoso, a Freehand com a luva? Vai ficar top, eu também acho, velho. Vou pegar a Karambit. Mano, Karambit Freehand, mais a luva Imperial Blade. Aí a gente vai ver quanto que valem essas duas skins na Valve. Ainda sobrou 50 dólares, velho. 50 dólares dá pra fazer alguma coisa ainda, hein. Dá pra abrir duas caixas Saulo, velho. Se Deus quiser. Imagina ver uma faquinha, como que não quer nada. Foi muito bom, não é? Foi péssimo, na real. Essa luva aqui, nada a ver, velho. E eu vou pegar ela. Foda-se, 25 vira uma luva de 200 dólares. Caralho, na beirolinha, velho. Agora, mano, a gente depositou 500 dólares e pegamos... A gente vai fazer o cálculo lá na Valve, mas a gente profitou pra caralho, velho. A luva veio well worn. A gente consegue ver ela já aqui, ó, no inventário, ó. Um novo item no inventário. A luva padrão, float dela 0,38. Pra uma well worn, tá com o melhor float possível. Linda, 0,38. Float pra uma well worn, tá tipo... Praticamente full do tested. E vamos esperar chegar, então, a outra. Chegou já. Veio well worn também. Se vier com float bom, top, velho. É, ela já não sei se tá com float muito bom, não. 0,42. É um float meio bunda, sendo bem sincero. Vamos equipar as duas e dar uma olhada dentro do jogo, né, mano? Vamos dar uma olhada dentro do jogo. Como que não quer nada. Eita porra. Manos, eu particularmente gostei. Eu falo gostei porque eu gosto muito de carambite. Tipo, eu acho absurdo. Essa luva tá maravilhosa, velho. Ó. Mano, sendo bem sincero mesmo, essa luva, maravilhosa. Com essa faca, isso aí é louco. Eu curti demais. E mano, quer saber de mais uma coisa? Pera aí. Fica vendo o que que o menino Saulo vai fazer, velho. É doideira, doideira, doideira que vocês querem. Se liga nesse craft. Se liga nesse craft. Se liga nesse craft. Se liga no craft do unicórnio do Saulão, velho. Mano, eu vi na internet esse craft. Achei muito louco. Desert Eagle unicórnio, papito. Ficou legal demais. Eu curti. Ó, quando você passa o brilho, ela muda de cor. É holográfico, né? Mano, eu achei que ficou animal demais. Então, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse kit que o Saulinho fez. Depositei 500 e vamos ver quanto que vale esse kit, né? Quanto a gente conseguiu profitar. Vamos lá, clã. Ó, a luva vale 1.875. A faca vale 2.291. Ou seja, 4.166. 4.166. Depositamos 500 dólares e retiramos 788 dólares. Ou seja, tivemos um profit de mais ou menos 288 dólares. Então é isso, clã. Lembrando que esse profit só foi possível porque depositamos usando o cupom Saulo no csgo.net. S-A-O-L-L-O. 40% de bônus. Então, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Um beijão do Saulo pra todos vocês.